Oi pessoal, me chamo Henrique Coegedor e faço parte da equipe que produz a conferência S360 Graus. Um espaço plural em que a gente reúne empresas, sociedade, academia, para discutir temas muito relevantes para a agenda do desenvolvimento sustentável, dos direitos humanos, do clima e de economia também. E no encerramento dessa edição, a 23ª, quero contar que este ano foi de muito trabalho e resultado para nós, porque fizemos uma edição inteiramente virtual com mais de 3 mil horas de conteúdo exibido e que está disponível aqui no nosso canal. Saber que essa produção de conteúdo tão valorosa está acessível, gratuita e aberta a todos, nos dá uma imensa alegria. Então agradeço aos nossos colegas, patrocinadores, apoiadores, palestrantes, que vêm voluntária e generosamente dividir com a gente, a vocês que nos acompanham e a todos que estiveram conosco nessa jornada. Ah, e já adianto, que estamos cheios de novidade para 2022. Então não se esqueça e inscreva-se aqui no nosso canal. Um bom ano a todos, que seja um ano de saúde, de boas decisões para o país e de reconstrução. Seguimos na luta. Obrigado e até lá. Obrigado.